A chapa 7, 1.790 votos, 21,1%, elegendo 62 conselheiros titulares e 12 suplentes. O total de votos foi de 8.495. Esse é o resultado final da nossa eleição, senhor presidente. Portanto, Gamba, as chapas 2, uma das apoiadas pelo presidente Fábio Koff, e também a chapa 7, apoiada pelo Grêmio Independente, pela Geraldo Grêmio e pelo Grêmio Mortal. As duas únicas que elegeram conselheiros, a chapa 2, com 88 titulares, e a chapa 7, com 62 titulares. Eu gostaria de imediato, Gamba... Que grande derrota, grande derrota para os apoiadores de Paulo Odoni, hein? Sem dúvida. Paulo Odoni, que estava sendo representado na chapa 4, acabou fazendo 13,2% de votos. Outra liderança que surge e aumenta e ganha muito é o movimento do Homero Bellini Jr. Sem dúvida. O Homero Bellini Jr., chapa 7, movimento Grêmio Independente. Está ao meu lado o doutor Antônio Vicente Martins, vice-presidente no Conselho de Administração na gestão passada. Conselheiro, um dos líderes da chapa do movimento Grêmio Independente, também da chapa 7, uma das vitoriosas da eleição. O Grêmio Independente cresce como um movimento dentro do clube e a gente recorda sempre, doutor Vicente, da candidatura do doutor Homero Bellini Jr. ano passado, que não foi vitoriosa no sentido de ganhar a eleição, mas que teve um impacto positivo geral. O MGI cresce também, politicamente, para eleger um presidente no futuro e também na participação da vida política do clube. Um abraço e parabéns pelo resultado. Obrigado. Olha, eu acho que o MGI consolida uma posição política dentro do clube, mas mais do que isso, acho que nós acabamos construindo um bloco importante que é com o MGI, com o Grêmio Imortal e com o Grêmio da Torcida. Então, acho que isso é o mais importante, que a gente tenha conseguido estabelecer um bloco que é um bloco que pensa o Grêmio de uma mesma forma, que é um Grêmio de participação, um Grêmio mais democrático, mais transparente e que é um Grêmio sem vetos. Eu acho que é isso que a gente propõe. Nós vamos trabalhar muito para isso. Nós estamos muito felizes de ter passado a cláusula de barreira. A gente sabia que era difícil. Os nossos militantes trabalharam muito hoje. E, mais do que isso, nós tivemos uma vitória hoje aqui no pátio da Arena. Nós tivemos uma grande votação. Tivemos a maior votação da eleição. E isso nos dá muita alegria. Então, agora é a gente trabalhar, é a gente preparar os novos conselheiros que vão assumir para estabelecer uma política que não trabalhe com vetos e que trabalhe pelo Grêmio acima de qualquer coisa. Então, é isso que nós vamos fazer. Nós queremos defender aqui dentro do Conselho uma maior participação do associado, uma maior transparência nos atos de gestão do clube, que eu acho que é fundamental, e uma maior democracia. Acho que as três coisas que são os pilares da nossa campanha, são os pilares desse movimento, e que o movimento, quando ele tem o nome de Vem Pro Grêmio, ele efetivamente trabalhou com esse conceito. Ele trabalhou com um conceito inovador, com um conceito jovem, com um conceito de trazer as pessoas para dentro do Grêmio. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Passada a eleição, eu acho que nós temos que conversar com os outros movimentos, inclusive com os movimentos que não entraram, para que eles possam continuar contribuindo com o clube, seja de que forma for, seja criando comissões para que estes associados, com relevantes serviços prestados para o clube, possam participar e possam contribuir com o seu saber e com as suas possibilidades. O movimento A Chapa Vem Pro Grêmio tinha três movimentos que, em um passado recente, tinham posicionamentos diferentes. E vocês conseguiram juntar todos, na chapa houve essa convergência. Um dos apoiadores era o movimento Grêmio da torcida, e é um braço político da torcida geral do Grêmio. O alemão da geral, líder da torcida agora, entrou no Conselho. Eu lhe pergunto o seguinte, qual o reflexo que a participação da torcida geral do Grêmio no Conselho Deliberativo terá na vida política do clube? Eu acho que vai ter uma participação muito importante, acho que pode oxigenar bastante o nosso conselho. É importante que o movimento Grêmio da torcida seja respeitado também pelo restante do torcedor, pelo restante do associado, porque ele tem um significado importante. São quatro, cinco mil sócios que ficam atrás do gol e que ficam situados na geral. E são sócios e que contribuem como qualquer outro sócio. Então, eu acho que é importante essa participação, acho que novas lideranças têm que surgir, o Grêmio tem que se preocupar com isso, com renovação de lideranças. E por isso que a nossa chapa tinha essa proposta. De 180 nomes que nós apresentamos, cerca de apenas 28 já tinham sido ou eram conselheiros do Grêmio e que tratavam da renovação. Então, eu acho que isso é importante porque trata da renovação do clube. E eu volto a dizer, eu acho que o clube tem que pensar grande, tem que pensar em fazer uma política de inclusão, de participação do torcedor. Seja do torcedor, seja do associado. Enfim, nós temos que pensar nisso como um objetivo do clube. Participação. Vem para o Grêmio significa isso, significa apostar na participação e em pegar toda e qualquer contribuição que o torcedor e o associado possam fazer. Para fechar, o movimento Grêmio Independente, o Grêmio da torcida, são de que posicionamento político em relação à gestão atual? Nós somos do Grêmio. Então, é isso que nós vamos trabalhar. Mas ser oposição não necessariamente quer dizer ser contra o clube, né, doutor Vicente? Concordo, concordo contigo. Acho que está bem colocado assim. Mas eu acho que é muito também maniqueísta, digamos a gente dizer, se é oposição ou situação ou não. Toda vez, eu tenho muitos amigos na atual gestão do Grêmio, o próprio Grêmio Imortal, que faz parte do movimento, vem para o Grêmio, ele faz parte da atual gestão. Tem um vice-presidente do Conselho de Administração. Doutor Marcos Herman. Exatamente. Então, nós iremos aqui trabalhar em defesa das propostas que nós apresentamos, iremos conversar com o presidente do Conselho, e iremos apresentar isso também para o próprio presidente Fábio Koff. Eu acho que a gente pode contribuir muito com o Grêmio, não estando na gestão. Seja criticando, eventualmente, de uma forma responsável, ou seja até contribuindo de alguma forma. Quer dizer, eu não preciso estar na gestão para contribuir com o clube, e é isso que a gente quer fazer. Doutor Antônio Vicente Martins, obrigado pela entrevista e parabéns pelo resultado. Muito obrigado. Um grande abraço ao torcedor gremista. E amanhã, todos torcendo contra o São Paulo para a gente conseguir um grande resultado e que possa nos colocar melhor ainda dentro do Campeonato Brasileiro. Muito obrigado ao doutor Antônio Vicente Martins, uma das lideranças do movimento Grêmio Independente, um dos movimentos que mais cresce com o resultado da eleição. Eu vou repetir, a chapa 2 fez 88 conselheiros, a chapa 7 fez 62 conselheiros, e foram as duas únicas chapas, Gamba, que conseguiram fazer conselheiros.